É um prazer estar aqui na cidade de Alto Gaças, agora há pouco tivemos ali em Alto Araguaia e aqui nós vamos assinar alguns convênios, algumas ações do governo para ajudar a melhorar, cuidar do espaço urbano aqui. O governo tem feito um esforço grande nesse sentido, além de cumprir com as nossas obrigações, fazer rodovias, estradas, investir na segurança, na educação pública, hoje, depois de reconstruir as condições, o Estado estava meio que quebrado aí algum tempo atrás, mas nós estamos fazendo a nossa obrigação e ajudando os municípios a cuidar também da obrigação municipal. Um exemplo disso é a QMT 110, uma obra importante para a região e para Alto Gaças, que está lá a pleno vapor, até o final do ano, se Deus quiser, vai estar totalmente asfaltado, criando aqui um novo corredor, melhorando a logística aqui para toda a região, ligando aqui com Alto Gaças. Então, estou muito feliz, hoje vamos assinar isso aqui, vamos repassar recursos para que a prefeitura possa ampliar o asfaltamento na cidade. E a gente sabe que a MT100 aqui também, o senhor vem para inaugurar também o trecho da MT100 aqui na sua visita nessa região do Estado. Hoje, na verdade, a MT100, ela vai estar 100% concluída, vocês vão poder sair aqui próximo de Alto Araguaia, chegar à Barra do Gaças, com toda ela asfaltada, com as pontes de concreto, então é uma obra que cria um novo corredor, melhora muito a logística, vai trazer mais desenvolvimento, mais produção, mais geração de emprego, então é uma obra estratégica para o crescimento e desenvolvimento de toda a região sul aqui do Estado de Mato Grosso. Agora, governador, a gente sabe que aqui na nossa região, no Estado de Mato Grosso, houve investimento na área da segurança pública, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente. Olha, hoje o Estado de Mato Grosso, a gente faz um trabalho em todas as áreas. Na segurança, nós estamos comprando equipamentos, viaturas, armamento, vai chegar aqui nos próximos semanas, a pistola Glock, que é considerada a melhor pistola do mundo. Então, todos os nossos policiais civis, militares, vão receber esse armamento, armamento pesado, estamos investindo em tecnologia, rádio digital, acabamos de finalizar uma concorrência para a compra de 15 mil câmeras de segurança. Vai ser um grande programa, vamos transformar Mato Grosso num verdadeiro Big Brother, porque com tecnologia você melhora a atuação da inteligência da polícia, cria uma sensação efetiva e real de segurança para a população matogrossense. E há investimento também na área habitacional no Estado. Sim, nós estamos construindo hoje, a meta é 20 mil casas numa parceria com a Caixa Econômica, que o governo entra com 15 mil reais para diminuir a prestação e um outro programa que o governo dá para a prefeitura 60 mil reais para comprar todos os materiais para construir casas para a população de mais baixa renda, que não consegue, inclusive, pagar, às vezes, uma prestação. O governo tem o dever de olhar para todos. São 141 municípios, é como um pai que tem vários filhos, você tem que olhar para todos e olhar, inclusive, para aqueles que mais precisam, porque é como a mãe, quando ela tem 3, 4 filhos, se tem um filho na escola que está indo mal, o que a mãe faz? Ela gruda mais naquele filho, pega mais no pé dele, ajuda um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de atenção para ele acompanhar o desenvolvimento. Então, o município não é diferente, o governador tem o dever, eu sou governador de Mato Grosso, os prefeitos cuidam do município, cuidam do Estado inteiro e nós fazemos isso nesse momento. Nós olhamos para todos e dando atenção especial aos menores, aqueles que mais têm demandas, carências, para que eles possam também crescer, se desenvolver e seguir o ritmo do Mato Grosso e de outros grandes municípios que estão indo muito bem, graças a Deus. Todos os recursos aqui, eles são do governo do Estado de Mato Grosso, alguns convênios têm participação dos municípios, nós temos obras, quando é dentro do município, que às vezes o governo dá 100% do dinheiro, às vezes o município entra com a parte, às vezes ele entra com a metade, tem caso a caso. O governo federal, nós temos aqui, às vezes, emendas parlamentares, em alguns casos, nós temos algumas emendas, mas não é a maioria, é a minoria, de parcerias que a gente tem com alguns deputados federais, que também estão trazendo as suas emendas, junto com o governo, eles colocam um real, colocam um real, com isso a gente está multiplicando a capacidade de fazer ações para beneficiar a população matogrossense. 2022 é ano político, como que está aí o calendário do governador Mauro Mendes? Olha, o calendário político, ele está definido pela legislação eleitoral brasileira, e ele vai, agora, a partir de julho, abre o período das convenções, nós temos até o dia 5 de agosto, para que as convenções sejam feitas, e só com as convenções que você confirma as candidaturas. Eu estou no cargo de governador, o meu grande compromisso é trabalhar, entregar resultado, melhorar a vida das pessoas, e é isso que nós temos feito no dia a dia, gastado a nossa energia para produzir algo que beneficie a população de Mato Grosso. E vamos, nesse período até lá, fazer mais diálogo político, conversar com os partidos, conversar com os prefeitos, com as lideranças, com o cidadão matogrossense. Não conseguiria conversar com todo mundo, mas seria para mim um prazer, mas com quem eu tiver a oportunidade para saber, primeiro, como é que está o governo, qual é a impressão que eles estão tendo, e, acima de tudo, se a gente vai ter condições de se colocar, mais uma vez, à disposição para disputar a eleição para mais quatro anos de mandato. E a economia do Estado? A economia vai muito bem, graças a Deus, Mato Grosso é hoje, talvez, o Estado brasileiro que mais cresce, que mais se desenvolve. O investimento que está sendo feito em Mato Grosso, nenhum Estado brasileiro chega nem perto. Para vocês terem uma ideia, nós vamos terminar esse ano com 2.500 quilômetros de rodovia asfaltada. Ninguém no Brasil, nem de longe, chega perto. Estamos fazendo seis grandes hospitais, ninguém no Brasil chega perto. Esse ano, até dezembro, Mato Grosso vai ser o único Estado do Brasil que vai ter todos os seus municípios 100% com lâmpada de LED. Ninguém no Brasil está fazendo isso. Então, dá para falar aqui uma meia hora de muita coisa boa que está acontecendo em Mato Grosso. Fico feliz. Isso não é só o governador Mauro Mendes, é todos nós, é classe política, todo mundo que trabalha com...